Música 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 Fala na escompra essa semana para nós ver Música 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 Minha canequinha Tô falando Tô com minha canequinha Tô falando Isso é ruim Tô com muita dificuldade Oh, graças ao milho de vinte Seu vencedor deve ser a graça dos deuses Se eu puder perguntar Enviado por Deus a Nemo Para salvar esse mero mortal Você poderia conceder o meu momento? Pare com isso Não posso dizer o que eu desejo Se o compadre me diga o que aconteceu Não posso deixar meus colegas ouvirem isso Não posso procurar ajuda E mais ninguém além de você Por favor Vamos para um local mais apropriado Para conversar Eu sugiro que você me acompanhe ao pátio Não é muito longe Por que tanto mistério? Olá O que é que eu não tenho? Então, o Archeiro de animais te proteger Onde estou indo para pegar eles? Esse lugar vai acontecer Diga-nos o que está acontecendo já Como eu vou começar? Ah certo, deixe-me contar um segredo primeiro É um segredo do meu passado e eu confio em você para guardá-lo Não se preocupe, não irei falar nada Na verdade, meu avô era pirata Espera, por que você parece tão mal? Você acha que estou inventando? Olha para o meu tapa-olho, eu herdei de meu avô e isso era uma prova sólida de que somos parentes E essa é a certeza de que estamos relacionados pelo sangue Meu, como você não sabia desse conhecimento comum? Isso não é diferente de que os filhos adoram o seu cabelo Ontem, eu estava olhando através das notas que meu avô deixou, e acabei de olhar para o meu avô E deixou encontrar alguns segredos que faltavam sobre um tesouro Tesouro? Segundo os seus notas, o tesouro está enterrado nas caídas perdidas de a carcada Tesouro? A espada do meu avô era uma espada Uma espada mágica que consegue um poder emplacável ao portador A espada foi lançada da Celestia ao mar por um deus Posteriormente foi recuperada por uma manipulação do meu avô Por coincidência No momento em que ele segurou a espada, toda vez surgiram ondas que varam E os céus claros foram subitamente engolidos por eventos furados Com a força da espada mágica Com a força da espada mágica O meu avô foi lançado Mas... O poder imenso da espada da espada Para evitar conflitos Meu avô odeia a espada mágica Essas aventuras incrível São romances que poderiam ser contadas pelo piratas Você não concorda? Uau, isso é incrível Uma gangue de ladrões de tesouro Uma gangue de ladrões de tesouro Tem estado muito ativo ultimamente Roubou relíquias De muitas ruínas Pera aí Me arrumar aqui, velho Fui aqui meio apertado, irmão Tenho receio que eles Descobrirem as ruínas de Arcadia E a espada mágica Acabamos perdendo a espada Não vamos deixar cair nas mãos erradas Temos que pegar a espada antes que eles Segundo você pode contar com o goiaba E comigo Uau Great Please keep it a secret Ok Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking as well Let's go to the Adventurers Guild And see if we can find out more Ok Os adventurers devem saber mais sobre as ruínas, certo? Sim Olá senhor Oi querido amigo É apenas um hábito de trabalho Peço desculpa Você é? Eu sou Ludin Mas meus amigos me chamam de Goth Gótico É o meu nome de família A família Gótico Tem uma longa e orgulhosa herança que serve ao povo Modesto Não sei lá o que Desde a pousada amanhecer Mais recente Adição grande Outro A família Gótico tem Está devolvido em indústrias Tá Podemos ser Tão ilustres Como a família Gunther Gunther Define Mod Mondas Tá Outra invasões Mas mesmo assim Cada membro da família Gótico tem orgulho de trabalhar Tá Ainda vou falar sobre o hotel Eu não vou ler tudo isso porque eu tenho preguiça Eu tenho que ir Voltar lá para a guilda Caralho 20 minutos já de live hein Puta que pariu 20 minutinhos de live isso é muita coisa mandando isso aí pra quê? pra falar com alguém lá, acho que é pra falar com o cara da portaria, será? porra, tem um pixel queimado vai aqui, a guilda fala com quem? ah, bem-vindo a guilda de aventureiros, ah, o que é a guilda? estamos procurando por, não viemos para fazer algo tão simples estamos procurando uma espada de cada celeste aquela que consegue matar banshees de oito cabeças e hidras poderosas é super mega, uber poderoso poderoso é tudo bem, assim que o Paimon não lhe diga o local de tesoura então, Cyrus, você sabe onde passamos as suínas de Arcadia fica? Arcadia Ruins de qualquer forma, obrigado pela informação, se você encontrar essas ruínas, eu adoraria vê-las uh, minha... intel? maluca ainda não tem dúvidas bem, não parece que vai ser fácil vamos lá, é o lugar de esconderijo da super maravilhosa de qualquer forma, devemos ir se encontrar com a Gaia primeiro excelente car груitosa é terça muito boa, obrigado prefeito e Jistos e Dias pratica Eu quero dizer qual a graça de encontrar o mercado negro, mas eu tenho algumas pistas, envia alguém para reunir informações do mercado negro e parece que alguém sabe sobre os ruínos de arcade. Tá sério então, onde está a pessoa? Agora, de acordo com as regras do mercado negro, eles enviaram alguém para nos encontrar, para evitar vazar, ok? Vamos nos encontrar com um informante no bosque sussurrante. Então, o que estamos esperando aqui? Isso é certo, você escreveu minha mente, eu sou um knight, então eu não deveria ter nenhum problema com o mercado negro. Você tem meus graças. Claro, você será compensado por seus problemas. Tá bom? Tá bom? Tem que aonde? Cortado, né? Cortado, né? Tá? Tá roando por aí não? Onde é? Oh, tem pedra aqui, tem que formar pedra, não tem? eu tô tentando formar pedra e eu tô ligado que pedra e aí meu filho desenrosca aí pedra serve para alguma parada e aí e aí e aí e aí e aí ele vem irmão por isso que tá acontecendo com ele Comigo eu não deveria ter o ajudado. Quem? Obrigado por me salvar. Vocês são muito mais confiáveis que os cavaleiros de Favonius. Não é nada. Ele é um viajante. Ele sempre tem coisas desse tipo para resolver. Travejante? Eu ouvi algumas histórias sobre você. Eu não esperava ser algo da pessoa que vim encontrar. Oh, então você é. Eu não sabia que eu poderia recompensar, mas agora acho que vou. Agora, eu acho que vou dar a informação de graça mesmo. As pessoas do nosso círculo sabem a importância de contatos. Bom, você salvou a minha vida. Que sorte. Mas sorte para Kaya, não? É suposto que ele pagar pela informação? Ouça bem, sobre as informações dos vinhos de Arcadia. Três gigantes de seis braços vivem dentro do lago. Dois ficam de guarda na estátua e um no tesouro. Também tem esse mapa. Que vem junto. Será que o tesouro está onde está marcado o X? Parece que a pista é mais como um enigma. Isso deve ser fácil demais para você, não é grave? Então, vou deixar, claro. Bem, se você conseguir descobrir, podemos perguntar ao Kaya. Ele parece bastante nerd. Eu vou deixar a informação com você para que você possa ler quando precisar. Obrigado, Kaya. Obrigado, Kaya. Três gigantes de Arcadia moram na cidade, no lago. Para guardar a estátua, o que isso significa? Se você não quiser descobrir o Kaya, é melhor descobrir sozinho. Então, a gente pegou o mapa, e agora? Tem que ir para onde? Resolva o mistério e encontre o Kaya no QG. Qual que é o Kaya? Qual que é o Kaya? O que é esse aqui? Tchau. Tirar esses negocinhos aqui, que eu dei esses pontinhos vermelhos, mano. Virreta. O que é isso? Só tinha isso? O que é isso? Ah não, é essa aqui que não está Eu vou editar meu perfil O que isso significa? Acabou todas as Acabou né O que é isso? 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 Tá Tá bom O que eu fazia com aquele cara ali mesmo? O que é isso? Paga, esqueci que ele explode O que é isso? Cadê aquele bichinho lá? Sumiu Sumiu O que é que eu faço com isso aqui? Tem alguma coisa aqui mano Não sei nada O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Não sei nada sto É isso aqui Não sei nada Fica, não sei nada Que isso é isso e aí Fica Onde é isso? Tá arrombado É, peguei uma espada ali, louco Hum? Peguei uma espada Sério? Pô, juro que ia ter alguma coisa aqui, né? Não tem nada, velho Será que ela tem alguma coisa? Ah, sempre tem, né? Calzinho, show O bagulho ali, ó Tá parada lá É, com certeza deve ter mais coisa por aqui, né, mano? Com certeza tem Caralho, quase que eu me arrebento Eu tenho que falar com quem? Não era o V que fazia o bagulhinho lá? Ah, não é isso Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que alguma coisa Não, não é aqui ainda que eu tenho que... É? Putz, velho Resumo o mistério enquanto cai no QG dos Cavaleiros Ah, tá certo Tem uma bússola aqui Tem uma bússola aqui Eu tenho coisa para resgatar, louco Testar? Não, não quero testar Poder para termir montanhas Um intenso terremoto aconteceu no Vale de Chiang-kyu É uma ameaça esquecida despertou Com isso derrote os antigos dragartos Que ocupam as cavernas do Vale Chiang-kyu Que traga pó de volta É, mano, mas eu não... E aí, fã? Beleza, mano? Tá viciado nessa porra? Vai jogar Warzone? Não vou nada, mano Peixe impact Viciado nesse caralho aqui Você que tá viciado no... Warzone, mano Jogo de baitola é nada, mano Tem muita conquista no jogo, velho Eu gosto de conquista, mano Eu gosto de fazer conquista, velho Tô viciado em fazer conquista Eu juro aqui que tem conquista pra um caralho, velho Ah, mano, eu cansei de FPS, pô, fã Eu cansei, mano Eu juuei, velho Não, não é para falar com esse maluco, não, mano Não é para falar com esse maluco, não é para falar com esse maluco Tchau pra ele Vou falar com esse maluco, caralho Vou falar com esse maluco, caralho Você está de volta Parece que você ganhou a intel Ah, eu era, mano Eu gostava, eu era competitivo pra caralho Mano, tá louco Eu ficava... Sim e não Mas eu enjoou, mano Mas eu enjoou, mano Isso é muito mais complicado que isso Não curto mais tanto FPS Como eu já gostei Três? Riddles Que quente A cidade no lago é claramente monstata E para os seis armados... Ei, isso é inteligente Um vento tem seis pedras Ela funciona Uau, isso faz sentido Então, das três ventos, dois estão perto da estatua O outro está guardando... Oh, oh, esse é o Paimon Nose Haha, vamos esperar que seja realmente tão simples Vamos lá, vamos... Aí... É pra falar com quem agora, Fiat? Tô aqui Tô bem onde é pra tá Enjoei, mano, do FPS, cara Não sei, velho Eu acho que o bagulho do FPS saiu tanto FPS Mas tanto FPS em 2019 e 2020, velho Que ficou chato Ai, cara, é quase que eu caio Que é eu arrombado? Não, não é pra você subir aí Não, não é pra você subir aí Não, não é pra você subir aí Ai, eu tô curtindo... Mano, eu gosto mais de jogo de história Fazer as conquistas É isso Não, não é pra você subir aí Não é pra você subir aí Ou você se arremia Não gosta de ir lá Não gosto de ir lá Não gosto de ir lá Que caralho Uma coisa aqui pra cima Lá passou Vai fiote, desce ai Por que é que uma flor piscando? Vou pegar essa flor aqui Hã? 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 Agora entendi a parálise O que é que ele está falando aqui, é, tá, tá Com uma ideia do que significa A página de tirada do romance de amor que vocês acabaram de encontrar Ah, então é uma pista, por isso alguém tão inteligente como o Pymor Tá Tá bom Não é uma ideia do que ele está falando Como quando há um caixão, por exemplo, parece que a solução para esse enigma Relate apenas com a caixão que agradece monstato, pode revelar a passion que descreve aqui E o coração do caixão deve se referir ao caixão da esquerda O final é frio e... Você devem ter certeza que alguém que pode manipular o Cryo com você É nada Se uma noite de Favonius não pudesse responder uma risada Como podemos ser confiados para resolver o criminoso? Beleza O que? O que falou aí? Sei lá Alguma coisa Ixi, tá longeão, hein? Deixa eu ver se tem teleporte lá perto Da pra teleportar aqui, 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 dá pra teleportar Dá pra teleportar aqui, ó Para 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 arrumando Para arrumando Para arrumando Viu lá? Viu lá? Tá Tá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? você tinha morrido filha da mãe ixi agora onde que ta o aqui eu não dou para nada não eu não dou para nada nadinha vai ficar certo lá vamos lá vamos lá até que sobe? puta que pariu vou pegar uma parte de coisa não lembro o que que aquilo faz eu tenho que ir para a missão que é justamente para lá é só pegar eu não lembro mano eu não lembro para que serve o que é para ela já tem que qual não Boa Não dá uma investigada ali? Não dá uma investigada ali? Eu vou armar item, não sei para que serve, olha, bastante coisinhas aqui, inclusive aquilo ali que eu não sei para que serve, eu vou pegar. Eu vou, 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 vou salvar aquele bagulho ali, olha. Teleports. Teleportzinho, né mano? Cool. O que é isso aqui? Tem que acender o fogo, como é que eu acendo o fogo? Eu tenho que acender com ela, lógico. Acende. Tô vendo, né mano? Bet you can't keep up with me. Tô desviando a minha rota aqui, que era para eu estar fazendo os bagulhos. Vamos lá para o ponto do bagulho lá mano. Ah, tem mais um pontinho de teleporte ali. Eu vou nadar muito rápido, porque eu não tenho o fim de morrer afogado. Tô apontando aqui. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que eu não sei se eu consigo subir isso aqui não. Opa, devagar. Puta que pariu véi. Vai, vai. 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 e aí 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 porra aí é sacanagem hein as a good night show a mãe E aí e aí e aí E aí E aí Ah, morreu. Que cacete! Capinha, cadê? Aqueles monstros lá não dropou nada não? Olha que sacanagem velho Tá bom Pega Pega Cadê? Tem um aqui em baixo Morreu? Cadê? Cadê? Ah, tá aqui Ah, que alvo Caralho, que arrombado Cadê? Vai, vem cá Vai Ui Hum Eu não tenho o carinha lá Eu não tenho o carinha lá Eu não tenho o carinha lá Isso vai ser interessante Não Não Ela É Tinha Não quero ninguém, tipo... Tipo, de qualquer forma, Paimon só... Não! Você é... Definitivamente não... Arcadian! Fazer uma parada aqui Isso vai ser interessante Tem alguma conquista? Ou... Espera aí O que é que eu tenho que ir? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Então, o maluco lá perdido O maluco aqui perdido Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vi que tem um baú por aqui Não é? 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 Exatamente Não é? No Cadê o... Mano, peguei a espada para um caralho Espera aí, espera aí, vamos, vamos Deixa eu ver se eu tenho alguma arma mais poderosa, acho que não tenho né mano 99, quase que está com ataque 74 Não, não, é minha caralho Vai para 77 só Refinar Também não dá Bem pouco né mano Dá para 77, 13 3 pontos Deixa eu ver O que eu tenho da pluma aqui? Essa aqui o que? Conjunto edifício Não tem nada Não tem nada Estou no nível 1 O que é isso? Tem um maluco lá Tem um maluco gigante O que é isso? 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 Tem nada escondido aqui atrás. Não é possível, véi. Caralho, sobe ali. Tem nada escondido aqui. Tem nada escondido aqui. Tem nada escondido aqui. Tem nada escondido aqui. Maluco, tá botando fogo em tudo. Ai, parece que vai ver esse. Então você é desse então. Então você é desse então. Então vem todo. Vem, pode vir. Cadê o do boss? Tem nada? Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que caralho, véi. Não quero cozinhar. Uma pedra. Beleza, eu vou ser atingido por um raio. mais nada farmei tudo que tinha para farmar eu estava perdendo coisa aqui um ponto de teleporte ali tem um baú lá em cima derrotei todo mundo parece outro cara ai do nada eu já vi um baú aqui em algum lugar que susto velho mais algum? eu tenho que subir que louco tem que subir devagar gastar esta milha acho que não da para subir aqui não e ai homem aranha prova eu tenho que atravessar aqui pô estamina devia subir na hora que eu parasse roubado isso ai ai eu não sei não sei não sei é Amém. E aí E aí E aí A reportada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado, ambos, em nome do trânsito. Nós estamos mantendo um pouco de profil. Como... Hum... Pai Mom não vai deixar você... Você seria capaz de não nos desistirar. Minha ganga está apenas fora esperando. Mas... Eu me desculpe de reinar na sua parada. Mas sua ganga não vai participar em seu plano atual. Se você quiser perguntar por quê, você pode ir ver elas. Ou talvez você preferir se juntar em permanente. Não tem tesouro não, meu querido. Você veio todo o caminho... Por... O que? Não? Trânsito? O que você disse que não tem nenhum trânsito? Ha! Você me fez bem. Não pensei... Um cães não tem direito de criticar os métodos dos knights de Fav... Espera, o que você... Você não vai me pegar! Não tem medo de disparar. Ok... Oh, meu Deus! O que é isso? Eu não quero dizer isso. oi 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 eu acho que eu me deixo de fazer um Traника de Overtime depois O que é isso? Fala a moral Não, dá isso aqui, vai Sai, papai Caralho, mano, me arrebentou Espera aí Matar, tadinha não, mano Matar, tadinha não, cara maluco chato sai caralho sai 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 ok 2 2 2 3 3 2 2 Ah, não, não, não... Calma... Calma... Calma, tô preso aqui, velho... Ué, que porra é essa? Caralho, tô preso, mano... Fazer enchendo o que ali? Vou morrer, filho da puta Caralho, mano... Certo, cara... Coates... Imparraçam, Having my life saved by a knight. Don't forget what you pr... Hey, is this... I'm... Sir! Yes, sir! Captain, Should we take these two in as well? Uh, what? Of course not. They are the... Without them spreading our fabricated intel, We wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Ah, you're a bad man! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se o treinador não existe, você queria para você, senão você teria informado... Isso? Vamos lá! Eu estou terminando falando de... Só um minuto. Você me ajudou. Esse é o triumphant Harbinger da Dawn que apontou, se você não me importe... Harbinger da Dawn? É verdade. É um bom culturado e... Bem, se a recompensa é esse Harbinger... Você me desculpe, certo? Eu estou orgulhoso de ter uma compreensão... Sim, sim. Você tem minhas desculpas por essa decepção. Eu não vou usar o mesmo... Que maravilhoso dia. Agora, eu tenho que interrogar o meu suspeito. Por favor, me desculpe. Dá para subir aqui, não? Desafio para continuar ali ainda. Desafio para continuar ali ainda. Beleza? E agora? E agora? Qual é a missão do bagulho? Sane com o vento. É. Estou fazendo isso aqui. Ah, deixa eu pegar aquele bagulho aqui. Ah, não fez nada velho, peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Tenho que voltar pra lá, por que tem dimensão? Vou mandar isso aqui, peraí. Eu acho que é lá também, não é? Tudududududu. Manda você subir aí, louco, sai daí. Tududududu. Vou fazer essa missão aqui. O que é que é pra fazer? Hã, hã, hã? é muita conversa eu entendi tudo você comecei a ler o manual quando a primeira risca de vento se arrastou na terra as pernas que se arrastavam pelo céu tinham vinhos mas não podiam voar perguntaram a Deus Anemo como podemos alcançar os céus? em resposta Deus Anemo disse vocês ainda não encontraram a coisa mais importante enquanto Deus falava o vento soprava pela terra e jogava as sementes de dentes de leão pelo céu os pássaros entenderam suas asas mas a brisa era suave demais permitindo-se apenas cambalhar no chão então eles foram para o cano e o vento mostrou a sua força selvagem e artiga eles jogaram o precipício bateram suas asas o vento soprava até que eles foram capazes de voar livremente no céu então eles falaram alegremente a Deus Anemo então era isso tudo que precisava era um vento mais forte a Deus Anemo respondeu o que faltava não era o vento mas sim a coragem é a coragem que te permitiu eu quero que você seja os primeiros aviadores do mundo entendeu entendeu humm isso é uma história legal mas é a noite humm tá vento coragem verifica o menu tá então eu tenho que fazer um exame agora deixa eu ver uma parada tem a conquista aqui para resgatar tá tem pô tô quase completando só tem mais esse aqui hein as bolas e planos continuam na moda quebre um escudo da feiticeira se sim electrum não sei onde é isso tô quase completando essa usando Anemo é é é é tem essa aqui né licença de voo ok tem que subir meu ranking o que que tem no perfil é olha vai manzo tá mh humm mano posso subir tudo isso aqui aqui e o nível 20 e que acender Ah, eu estou no nível 20, tá? Ah, eu estou no nível 20, tá? Ah, eu entendi como é, 48 de experiência é o mais necessário, a experiência em excesso será perdida após o personagem. Ah, eu estou no nível 20. Ah, eu tenho um dinheiro aqui, velho. Ah, eu estou no nível 20. Ah, eu estou no nível 20. Ah, eu não tenho nenhum. caralho tem dois esse bagulho nem soube 43 38 38 39 49 e isso aqui é mais forte fortalecer e o final acho que não dá dá para refinar não não dá E aí só tem aula deixa eu ver e não dá nem para refinar e não tem 40 de ataque 38 38 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá para refinar A minha arma eu não fortaleci ela Também nem 94 Dá uma fortalecida nela A experiência para a fortuna intercede é necessário Os seguintes materiais serão Restituídos Desejo continuar Agora está 94 Não tem Vou pegar ele um pouquinho mais forte Tem nem como ativar Isso aqui Não tem nem como ativar Contigo É Edito Estou destruindo Entendi É Entendi Entendi É Caio Legal Entendi Como é que acertei Beleza, agora ele está mais poderoso Olha a parada lá Eu estou fodido porque depois eu não vou conseguir voltar Bem, só saltar ... Acontece! Ah! Ah! E se o que vai ter! Esse momento vai se juntar em um tempo. Ah! 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 Fica aí Ih, mas não consigo sender esse aqui não Eu tenho que me teleportar Onde que é o bagulho? 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 Que ferro louco E ferro Tudo muito javali Espera aí, eu vou pegar aqui Vou pegar essas bagacinhas aqui Que eu acho que elas são bem úteis Que eu consigo acender isso aqui Aqui Aqui, deixa eu ajudar você Pauzão Filé filhote Hum-hum O manual de gliding é super alto. Realmente? Uma história legal. Algumas das coisas eu gosto. Aparentemente, se você... Não, não... Uh... Uh... O que? Deixa eu ver. Uh... Oh, chute. Oops. Sorry. Como você confusa uma história de dormida com uma instrução? Uh... É porque... Talvez, deep down dentro... O que você não perdeu... Levar isso me deu a chance de gliding. Uh... Mas, de qualquer forma... Não se preocupe... Ok, então. Você só precisa seguir... Não se preocupe... Um... Beleza, é isso? Não mantenha ela esperando! Desculpa eu não ter respondido antes Tá concentrado aqui Cadê? Que lado que é? Cadê? 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 Cadê o bagulho? Cadê? 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 Eu acho que sou igual passarinho Cadê? 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 Once you've passed, just keep thinking about that license. Hmm, Favonius. Hmm, Favonius. Hmm. Hmm. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. Raptor? Who's... A known criminal in Mondstadt. He always uses... Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to... But he is... Fortunately, but he was too... Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, what... As far as I know... Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't... Once we've got this crap, but no need to... Okay, let's go! Tem que ter um baú né meu querido Eu não chego até lá, será que eu chego até lá? Eu acho que eu não chego Vamos tentar Vamos andar devagar Devagarinho Ai papai Eu não chego no inventário mesmo Eu preciso cozinhar algumas coisitas Coisita Forte Cadê a missão Cadê a missão Essa é a Springvale Tem que ter algumas dúvidas sobre o raptor aqui A irmã da... Use seu site elemental e... Ok Hey, o que você acha que isso é? Parece que é uma branca rompera Oh, o Paimon sabe! É de uma frame de um glider Por isso... Não há traces elementais nela Parece que é apenas uma branca rompera Hum... Uma peça de madeira com marcas animais Olhando o design e o jeito que é rodo Há uma boa chance de chegar de um glider Uau, os Outriders têm que ser experts textiles agora? É um trabalho mais difícil do que o Paimon pensava Parado ali Se isso realmente pertence ao raptor Isso deve significar que o seu glider está rompido Hum... Como sabemos se isso era... Os animais animais são avançados Hum... Como... De qualquer forma... Parece que as marcas elementais pointam assim Hum... Hum... Bem... Há apenas uma maneira de encontrar... Vamos lá! Devemos continuar a seguir Uh... O que é isso? Parece que algo está acontecendo em cima Parece que há uma batalha O que está acontecendo? Could that be a wrap? Let's... Deixa eu só fazer uma paradinha aqui Farinha... Geleia... Salsicha... Oh... Par in assumed... Asmãs? Olha... Eits uma flor Ok... Ovo frito. Beleza, eu estou com bastante ovo né mano, bife. Beleza, bife. O que mais, o que que é isso aqui? Aumentar a taxa crítica de todos os personagens da equipe em 6% por 300 segundos, ok. 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 Apague o fogo louco. O que que é para fazer? Apague o fogo. Ok. 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 Vamos fazer uma paradinha aqui. Ok. 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 Sumiu? Seguindo do tipo de vinglider que eles tiveram, eu diria que esse slot está com o Raptor. Mas se isso é o caso, o que é que eles ficam por aqui? Eu me pergunto... Bem, esse Measly Bunch não pode nos segurar, isso é claro. Mas nós também não encontramos o artefato, o que significa que o Raptor ainda tem ele. Olhe esses caras. Vamos, vamos seguir seguindo os marcantes. Ai, Mercury. Ferro, uma parte de coisa aqui, louco. Pode desperdiçar senão, né? Olha onde estamos! O Raptor Elemental deve ter percebido, assim, quando o efeito for, ele não vai... Boa, Rank 10! Pegamos o Rank 10! E aí? E aí? E aí? Vou tirar você rapidinho aqui, minha querida. Eu vou proteger você. Homem? Há apenas um caminho lá. O raptor tem que estar lá atrás. Mas parece que é a única maneira que podemos... Mas há um monte de... Se nós vamos fazer isso, você ainda tem? Mas como é que fazemos... É uma versão custom do examen. Desenvolvido por você. A versão normal do examen. Então, o que você diz? Uhul! Boa resposta! Precisa para o descanso! O raptor te espera quando você derrubar todos esses inimigos. Então essa glidinha... O que eu tenho que fazer aqui? O que eu salto? Ah uê! Ah uê! Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que eu fodeu, mano? É com a raia com ela O que que era com a mina do raia? Ué, mas não baixou tudo O que eu tenho que fazer agora? Não tem nada Eu não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Nota Eu não tenho nada Não tenho nada Que pena Não tenho nada Eu tenho nada Tchau. Tchau. Ninguém escapa da minha vista. Cadê o? Não caiu, Rainha. Tchauzinho. O que eu tenho que fazer ali? O que eu tenho que fazer ali? Ah, eu tenho que fazer ali. Ah, eu tenho que fazer ali. Ah, eu tenho que fazer ali. E agora? Ah? Mm-hmm. Ok. Vai. Como? É uma corrente de vento! Ela está glindo! A Amber está glindo! Você está louco, filho! Você deveria saber sobre a corrente de vento. Não há jeito que você pudesse saltar otherwise. A corrente de vento é cuidadosos que têm coragem. Agora se sentirem e espera a sua resta, como um bom joelho. É uma corrente de vento. Você está aberto! Ah! 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 Queando foi! Um What you did not- Uh, it was just- I kinda missed that Um, sorry Uh, well you see, the thing is Mondstadt is all- Nope But I always pass- Ok. Mano, conversa pra caralho. Peguei. Que coisa. Quando tudo isso está feito, vamos para a Catedral em Mondstadt. Ah, pegar essa licença de gliding está se tornando... Eita. Caramba, eu não saio assim do nada, velho. Vamos formar uns ferros aqui. Não vai me atingir não, hein? Onde eu tenho que ir agora? Eu tenho que voltar lá pra cidade. Deixa eu me teleportar aqui antes que eu tome um... Um vaião na cabeça aqui, né, mano? Pra que você soltou o poder, filhote? Um... 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 e atingir o ponto vital do inimigo com disparo com a mira distância e falta dois atirar atire no falcão voador com arco flash atingir o ponto vital do inimigo com disparo com a mira uma grande e passa recompensa a meta global de 10m para registro e eu quero o que ele quer dizer mas agora eu tô no ranking 10 né mas estilo aventureiro e por essa daqui arranquei o que arranquei é do mundo E aí 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 e eu peguei na inventária E aí E aí O que é isso? Tem dois materiais de ascensão O que é isso? 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 Tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não. Por que eu não falo com ela, fiat? É a mesma pessoa né mano? Esse cara verde desapareceu, use o site Elemental para traçar ele. Por que eu uso a visão Elemental? O que é isso? 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 Seu pedaço leva a esta pula. Ele... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paimon thinks this guy... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, he... The anguish he feels has... Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? You really do have some wonderful ability? Well, someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light? Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if the... He'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. But I've already come to devise my own plan. Oh? And what plan would that... Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be go... Hey, where are you running? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know what? Mm-hmm. Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows it's that huge tree! A folk song's here. You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. Hold on. Hey, wait. Tá nada! Barbro é aqui! Hello! Nice to meet you! Meu nome é Xiangling! Eu sou o Chef de Luiwe! Meu lugar favorito é o chico! Eu... Tá nada! Barbro é aqui! eu não sei se consigo derrotar esse cara aqui não desbloqueei nada não? não? ou? essa aqui não tem nada para resgatar não tem nada para resgatar O que é isso? tudo bem? o chapado deu uma bizoiada vou fazer aquela parada ali da acho que é aqui não é? deixa eu ver se é aqui level 4 fazer oferta a é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, she's shot, eh? Poxa, desviou, filha da puta. Caralho, que mentira, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é... Geishin Impact, mano. É um joguinho grátis que tem, velho, que é viciante, mano. Caralho, errei. Parece que o dragão não foi a única coisa afetada por essa mudança no vento. É um joguinho grátis que chama Genshin Impact. É um mob, tá ligado? É... Mano, não é mob. Mas ele tem uma parte de conquista, tem... Puta, mano. É um jogo... Bem, bem grande, velho. O Black Blood, é o que é o que tem que ser levado a estrair. Eles são de... Eu não sei onde eles estão. Muitas hilly-trolls no inferno, Take ordem antes de chegar aqui. E o que eu acho que foi mais de 3 semanas que eu não fazia live, velho. Antes de nós... O vento estar aqui... Então, como você... Como resultado, não só eu não consegui... Sim, foi você. Então, para fazer isso, você está vindo comigo para a Catedral. A Catedral Mondstadt? Para fazer o que exatamente? Para adivinhar um determinado maluco... Não, eu não posso escrever um pedaço base nesta informação. Sacanagem, mano. Pô, quer ver? Só para você ter uma ideia, cara. Quer ver, ó. Olha quanta conquista tem para fazer. Tipo, cada bagulho desse aqui, ó. Tem uma quantidade de conquista, ó. Mano, é muita coisa. Aí o bagulho é viciante, mano. Aí você tem... Puta, várias coisas para fazer nos personagens. É... Uma porrada de personagens. É mundo aberto. Depois de um... De um certo tempo aí, começa a jogar online. Aí entra várias... Várias pessoas para jogar. O que eu tenho aqui? Espera aí. Vai catedral, convent. Vai catedral, convent. Catedral, tô ligado. O que é que é isso? É um joguinho viciante, mano. É um joguinho viciante, velho. Tem muita coisa para fazer. Aí você passa o maior tempo fazendo os bagulho, pano personagem. E é assim... não, é que é demais. Ai... ... Não. É... O que é isso? 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 Então, esse O que é isso? O que é isso? Um dos mais tesourados em Mondstadt. É o lixo que a Barbados costumava com ele. Talvez eu possa ajudar a Dvalin a desenhar sua natureza de volta. Isso realmente não vai evitar a Stormcare de causar mais de... Claro! Eu sou a melhor. Não há uma única música que eu não sei. Olhe no meu olho. Você não encontra a natureza? Então, como podemos encontrar o lixo? Disse que está ensinado muito no catedral. Algumas de seguro. Eu vou olhar para trás. Você pode vir se quiser. Para desequir. O que é esse maluco aqui? É muito maluco esses caras, velho. Deixe-me lidar com isso Tá agarrando Olá, irmã! Que Deus te abençoe, jovem bardo Como eu posso te ajudar? Na verdade, eu sei um segredo que pode salvar o Mondstadt O que uma bênção do Deus do Animo Mas você deveria reportar isso para os knights de Favonius Porque você, minha irmã, é capaz de... Eu gostaria de... Eu gostaria de... O que? É um gão de verdade É um gão de verdade Mas uma vez que o irmão grandmaster faz o seu mente Nada pode estar no caminho da noite Isso simplesmente não é aceitável Não é que o Storm Terror O que o diabo descançou o winds? Não é o Deus do Animo mesmo O que o Deus do Animo Por favor, eu te pego! Eu não tenho medo, não, jovem bardo É estranho Deixar... Eu me sinto tão mal rejeitando esse sweet... Então... Eu acho que eu não posso deixar de qualquer escolha Eu não posso esconderar nenhum dos meus discípulos Rejoice! Veja! O Deus do Animo Barbados Descendeu! Você está focado, não é? Você não quer apenas gritar e rejeitar? Como é que... Se não há nada mais Eu vou voltar para lidar com o papel do Catedral Agora Espera! Ele é o Animo É? Ela nem nem pediu uma olhada Mas... Eu pelo menos aprendi o que eu... Ela não negou que o Catedral está ensinando o inferno do Catedral Agora... Desde que você é o Hot Shot dos Knights de Favonius Talvez você pode dar uma olhada É... Eu sou Barataldi Barbados Te abençoe Ah! É você! A nova... Então o que te traz aqui? Tath, é isso? Não que eu não confio com você É apenas que um barco Chegou 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 um barco Ele deve estar com algo Que só tem um barco Ora... Exª Igual Ok Que bom Este foi... Favonius? Um documento assinado é necessário. Agora, se você me desculpe, eu realmente estou muito ocupada de tarde. Ah, não funcionou. Eu sabia. Eu só queria saber o quão influência é o Hot Shot dos Knights de Favonius. Você vê, o melhor warrior deve sempre ser apresentado com o melhor sword. Mas aqui estamos. O que você está tentando dizer? Que nós não... Não, isso não é. Mais um comentário sobre Mondstadt's incapacidade de ver o warrior standing right before seus olhos. O que você está tentando dizer? Como é que você está tentando dizer? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí a gente quer lá a hora atual a meia-noite E aí 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 Há algo estranho sobre esse bairro. A quem, exatamente? Os protetores de Mondstadt. O que gostaria? Mestre Diluc, você viu dois Themes? O que aconteceu? Por que você mobilizou tantos guardas? Você não ouviu, Mestre Diluc? Os dois Themes estão tentando roubar o Espírito Santo! O quê? O Espírito Santo? O Espírito Santo é um tesouro que foi jogado pelo Deus dos animais. Por que você gostaria de roubar algo que eles não vendem? Seria melhor para roubar o meu vendedor. Desculpa. Desculpa. Eu acredito que eles estão indo assim. Entendi. Obrigado, Mestre Diluc. Hoje eu acho que tem uma cerveja... ... Você pode colocar aquela pauta que você pegou por cima do pão. Algo frio. Certo. Eu quero respostas. Deixe-me acabar com o bebê primeiro? Eu vou pagar você. Bem, com uma performance. Não é sobre dinheiro. Você vê... Não precisa de preocupação. Quando eu comecei a bebê, você ainda... Você quer perguntar, quem é isso? Ele é Master Diluc, o boss de... Ele é muito famoso. Por favor, seu dandelion wine é uma... Mas a maioria das vezes eu posso comprar apenas uma pauta ou duas. Eu só ouvi de alguns thíves de os guardaços. Por favor, eu gosto de seus gatos por tentar roubar o saco de Laios de Hamel. Se você é fãs, mas nós não conseguimos ver pessoas como você. Não foi nós que foram roubados. O real thíves ainda está lá. Isso é o Hot Shot dos Knights de Favonius. Não se esqueça. Eu não me sinto muito a falar sobre isso. Parece que você não gosta de Laios de Favonius. Só que diferenças e abordagem é tudo. Isso parece que não é muito bom. Agora, respostas. Você é certeza que você quer saber? Isso pode implica? É tudo bem. Eu de alguma forma sempre me implica... Se eu te contar a história com uma performance, você acredita-me? É dependendo. Eu vou... Então eu vou pagar? Sua recompensa vai ser de qualquer lugar entre Five Mora e The Holy Liar. Muito bem. Deixe-me colocar um show. Deixe-me colocar um show. Outlander, como um dos knights, parece que você não é um suspeito. Blonde é a única descrição do Poster Wanted. Você deve estar segura. As para o Bard, mas... É bem... Não tem problema. Ok. Vamos ver aqui hoje, depois a tavern se fechou. Boa. Boa. O que é isso? Eu vou errar por aqui Isso é um ateuço Ah deveria dar para fazer carne Ah está mandando entrar de volta no bagulho Você está aqui Espera, você está... Bem, primeiro de tudo, eu contei mais do que uma pessoa Segundo, ela veio aqui como Jean, não como o agente Uma Jean que você nunca veria, mesmo como um anorado Que surpresa Eu ouvi sobre o Espírito Santo Mas eu nunca esperava que você Então, o som do Espírito Santo O Espírito Santo pode purificar o terror E retornar para normal? É certo! Seu anorado knight está colocando em frente Agora isso é o hot shot dos knights de Favonius Parece que nós estamos rompendo a lei Eu entendo que esse tipo de explicação absurdo É difícil Mas podemos pedir o bar de tocar a música Para tentar persuadir Eu acredito Para persuadir nosso comandante Espera É por isso que eu só posso... É uma das razões que eu não gosto dos knights de Favonius O que me surpreende é que você acreditaria em Outlander tão facilmente Eu já disse que não me chamam de Favonius Eu já disse que não me chamam de Favonius Ela é muito talentosa em mudar o assunto O conflito entre Monsta e Schneznaia O conflito entre os sete nacionais e seus próprios deuses Eu já consegui me chamam de Favonius Eu já consegui coercer alguns relatórios Diluc decidiu que o Espírito Santo não está colocado em Goth grande Eu imagino que eles não querem... Olá, mãe Eu acho que é Se muito de uma cena foi feita Então vai ser... Tipo assim Outlander Pronto para ir? O Jean disse que os Favonius estão tentando pegar o poder de Dvalon para o Cryo God Agora chega Agora chega Três horas e meia Então é uma... Suavão Lá na Avisson Eu medo que isso pode cair de suas próprias intenções Eu acho que eles tentam usar a conexão de Barbados com o vento Para ele sair Assim como a Lisa traçou a raça da chuva para os templos O Deus dos animais? Não foi visto há mais de mil anos O que você acha que essa é a sua intenção? Oh Peraíba Peraíba Uhhh Ah, vai me forja porra, né? 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 Até mais!